Você está no canal da Solução Mix Bom, eu estou com uma Epson XP214 Se você ganhou ela ou alguém está oferecendo para comprar Ou ela está parada, vamos fazer o teste Para você saber como está os injetores E se ela precisa de comprar cartucho Lembrando que ela pode também colocar o book E instalar perfeitamente Então a primeira coisa que você vai fazer Aqui nós vamos testar rapidamente a folha Se tem cartucho, se está tudo ok E se ela está com jatos imprimindo Então vamos lá Tem aqui atrás, você coloca qualquer cabo força Olha como que ele é Provavelmente, deixa eu só colocar aqui Então colocou o cabo força aí na tomada Então vamos lá Eu vou colocar uma folha aí Vamos testar essa impressora Coloquei aqui na bandeja Se a sua estiver assim Você abre aqui Pega aqui e ela inclina Assim que você subiu Ela inclina Aí você tem a regulagem Põe aí um bloquinho de sulfite Tá, de repente Então como testar essa impressora aqui Será que ela está boa? Porque hoje nós estamos em 2023 É uma impressora já antiga Mas isso não quer dizer nada Tá Então para você testar Então O que nós vamos fazer aqui? Com ela desligada Você tem esse botão E esse aqui Tá vendo? Esse a gente chama do power Eu liga e desliga E esse é do cancelar Você vai apertar os dois juntos Quatro segundos Vamos lá Junto hein Ó Um Dois Três Quatro E solta Aqui tem uma bandejinha Você puxa para cá Será que precisa comprar cartucho? Dá para colocar o book É Tá Vou abrir aqui Ó Você abre aqui Ele tem essa Ó Ela vai imprimir Ó Ó Tá com cartuchos aí Opa Olha aí que legal Nossa impressora tá boa Umas pequenas falinhas Mas isso não quer dizer nada não Tá Tá certinho O magenta O yellow né O amarelo ele é bem fraquinho O azul né O ciano Black Tá tudo ok essa impressora Então Aqui ela tá com os cartuchos originais Tá Dá para instalar ela no computador? Dá Vamos ver como faz para instalar ela no computador? Vamos lá Ó Só mudei de ambiente ó Coloquei que eu vou agora Vou colocar o cabo USB aqui ó Quer ver? Ó Então você vê Ela tem um lado tá Ela é assim ó Tá esse lado aqui ó Aí você põe aí ó Precisa ter o cabo USB E aqui ó O que vai acontecer? No seu notebook Vamos fechar aqui Vamos ligar ela lá Tá? Bom eu já tenho instalado O que que você vai fazer? Você vai entrar no Google Olha como é fácil Vai entrar no Google Tá? E você vai digitar simplesmente No Google Drive Entra no Google aí Você vai só escrever isso aqui ó Driver Então vamos supor A impressora tá boa Você quer instalar no seu computador né Driver Epson XP214 Só isso Enter E aqui ó Epson Aí é só clicar ó Que aí você usufrui dela No seu computador né Então se ela tá boa Tá imprimindo bem Agora se ela não tá boa Tá sem cartuchos Lá dentro Tem que perguntar pra pessoa Que tá te vendendo Ou que você ganhou Se ela tá muito tempo parada Se tiver mais que 3, 4 meses Vai precisar levar pro concerto E o concerto vai ficar Uns 300, 400 reais Então não sei se vale a pena Bom ó Tá aqui É só fazer o download Aqui eu já tenho ó Quando você fizer clicar download Vai vir aqui Ó Você clica download Ó Que legal Espera ele carregar ó Porcentagem aqui Até chegar a 100% Quando carregar aí Ó Pera aí que já vai tá disponível Quer ver? Pronto Aí você vem aqui ó Clica Deixa ele Já já vai aparecer na tela ó Deseja executar? Sim Executar Ó que bacana Sim E aí vai fazendo a instalação ó Tá? Ao término da instalação Ela vai pedir um teste Executar Português ó Vai indo Vai indo Aceitar o contrato Drives utilitários também Vai embora Vai indo E aí é só instalar tá? No final Se caiu conexão Começa tudo de novo Tá? E aí é bem facinho Você instala no seu computador E pode usufruir aí da máquina Tá? É isso aí pessoal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E aí é só